Olá, eu sou a Marcelle. Hoje eu trouxe para vocês o jogo da Cinco Maria. O meu filho Maria, ele teve uma honrita. Cada pessoa que pega normalmente as crianças, faz as regras do jogo. Eu e eu, meus amigos, fizemos várias regras, uma hora que eu ia no colégio, quando eu falava com eles. A Cinco Maria, ela pode ser feita, porque tem arroz, feijão, milho, sabe, tem muitos outros. Na minha pesquisa de campo, eu entrevistei várias voazinhas, eu até tenho um avião. E sabe que eu descobri que ia ter um sódio, só que infelizmente não consegui trazer sódio. Aqui, vocês podem ver que a estrutura é diferente, são melhores de jogar. Aqui é o de milho, de feijão. Aqui tem o de sagu, que é o arroz, o arroz é meu preferido, porque eu acho que ele é mais pesadinho e é mais fácil de pegar. E é bem fácil de fazer. Normalmente, a gente pega os detalhes, porque os detalhes não sobram. E corta em um pedacinho, que tu faz com a gente tesoura. E daí, tu pega e tu costura os lados. Costura duas vezes, de preferência, para ficar mais forte, mais firme, para não escapar. Aqui, o que eu comecei, eu fiz do lado aqui. Fiz duas vezes. Daí, agora, eu vou fazer esse lado aqui, assim, ó. E é bem rapidinho de fazer, é uma coisa fácil. Você puxa. Daí, quando tá aqui, vocês pegam, viram. Tem que virar, para ela ficar mais forte. De preferência, quando vocês virarem, colocar a teoura, para ela ficar mais bonitinha aqui, ó. Aí, fica mais bonitinho. Daí, vocês podem, vocês escolhem, né? Eu prefiro um arroz, mas eu enche o arroz. Não enche muito, porque senão, depois, eu vou misturar e fica meio bonito. A quantidade que eu coloquei. Daí, é diferente da costura do lado. Você vai fazer uma costura assim. Também pode fazer assim. Passar por dentro, para ficar mais forte. E assim, vai. O jogo da Cinco Maria, eles têm, as regras, bem fáceis. Vou pensar que não seja o modelo de feitamento. De preferência, começa com o nível 1. Você joga bem alto, para que ela fique espalhada. Porque se ela ficar assim, ó. Mentira-se. Você, novamente, vai perder o jogo. Então, você joga bem alto, assim. Para que ela fique espalhada. Você joga para cima, pega outro. Uma dica bem legal, é que você pode pegar as pontas do dedo, assim. Daí, eu aplique essa aqui, que está muito coisa, pega aqui. Você vai soltar ela, assim. É bem fácil. E o nível 2, para que eu tenho que pegar de duas. Daí, o nível 2, não dá para pegar todas as pontas do dedo, aí você vai comer aqui, certo. Você raspa assim. E o nível 3, aí, é um pouco diferente. Você pega uma, pega três. Está meio complicado agora. Mas, agora, não deu. Daí, como eu perdi, eu passo para o outro. E se o outro perdeu, eu continuo do mesmo, como o nível 2. Então, eu vou pegar três. Eu peguei uma, eu peguei três. Vou pegar de novo. Daí, o outro vai jogar de novo. E uma dica bem legal, é que você pode jogar assim, e pegar, assim, ó. Pegar de quatro, mas tem que ser rápido. E também, se você jogar assim, ó. Provavelmente, você não vai conseguir pegar a outra. Então, é bem legal você jogar a outra. A galera, pega, então, você vai pegar todas. Vou jogar para o nível 2, 3. Vou jogar uma, pegar uma. O nível 3, pegar três. No nível 4, você tem que pegar as quatro. E no nível 5, é um pouco mais diferente. E no nível 5, você vai pegar a corteria do chão. E no nível 5, você vai pegar para cima. Então, o concorrente, o concorrente que está, está jogando, vai escolher que você não pode mexer. Ou seja, você vai escolher essa aqui, ó. Que é difícil não mexer. Então, como eu mexi, ele vai pegar e vai jogar. Não é mesmo? Então, é bem importante, se você jogar bem alto, você vai ficar bem espalhado. Você quer escolher uma para eu poder mexer? Eu tenho que mexer em novo. Aqui não pode deixar cair assim daqui. Você pode continuar jogando até quando deixar cair assim aqui, ó. Caiu. Eu jogo bastante. Eu aprendi com meu pai quando tinha seis anos. Até hoje, eu não parei de jogar, porque eu gosto muito, gosto muito menos de jogar. De vez em quando, eu e o meu pai jogando com a minha madrasta. E tem as pelícias, que são mais do acertinho. Porque normalmente no acertinho, eles não jogavam com as pelícias. Porque eles não tinham, né? Você pegava cinco. Até eu aprendi com cinco pedrinhos. De preferência, que sejam redondinhas. A gente não vai mexer nas mãos. E quem morava com as pelícias de rio, pegava alguns tipos de areia, pegava um tipo de pedra. Que é bem mais fácil de jogar. Mas as pedras são difíceis. Tem as coisas que... Assim, a Maria, assim, que elas batem umas nas outras e piquem. E vai fazendo. Mas, depende das pedras, vai picar uma na outra e vai cair. E também dá pra jogar com caroce de crescimento, que não deu pra mim trazer. Porque não é... E a Maria fez uma areia. A Maria fez uma areia. A areia foi uma meia filhada e também deu pra chegar. E aí, pra fazer uma areia, você tem que fazer dúvida. Gostei. Fazer dúvida. Porque senão a história envasa. Alguma pergunta, alguma coisa? Pega. O que é que você prefere jogar com essas assim, que são menores? Mais fácil de jogar? Com as cintas. É que depende da mão da pessoa que vai jogar. Eu? A minha mão é pequena, mas eu tenho duas grandes, porque eu acho que é mais fácil de pegar. É. Então, eu não sei se como é que você vai jogar. Não sabe. Não sabe. Não sabe. Não sabe. Mais algumas perguntas? Por que é de cinco Marias? Oi? Por que o nome é de cinco Marias? Porque são cinco. Porque no tempo antigo, parece que elas pareciam que quem começou a jogar foi as Marias. Não sei. É um boato de sorte por aí, mas não é real. Parece que não é. Porque normalmente não tem um, da onde que ela veio, como eu disse. Porque cada criança veio, pega e faz uma regra. Eu, por exemplo, eu fui recebido que eu nunca consegui jogar. E a gente jogava assim, tem que pegar uma cura. É bem difícil terminar o jogo. E é isso aí. O ciclo faria não tem muito mistério. É fácil de jogar. É isso aí. O ciclo faria não tem muito mistério, mas não tem muito mistério. Tchau, tchau, tchau. Obrigado. Obrigado. Obrigado.